Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer aqui o vídeo de como tirar o gel da babosa e bater ele no mel. Então vou tirar aqui umas três folhas e vamos lá preparar o nosso mel. Gente, quanta mudinha tem essa babosa. Tem bastante mudas. Vou tirar aqui algumas folhas. Tirei aqui três folhas. Elas são as folhas grandes, porque eu tirei do pé principal, não tirei das mudas, porque as mudas são pequenas. As folhas tirei do pé principal, que é o do centro. Então agora a gente vai preparar aqui essas três folhas, tirando esse gelzinho branco que vocês estão vendo aqui. Hoje vamos fazer aqui uma receitinha caseira de remédio de babosa, que é a loivera. Hoje vamos preparar aqui babosa com mel. Vou usar aqui um pouco de mel. E vamos tirar o gel da babosa. É bem simples, gente. Eu vou cortar aqui o pedaço pra ficar mais fácil. Eu lavei ela, né? Sequei. Ela já tem alguns minutos que eu tirei. Olha como ela oxidou aqui, ó. Ficou escura a parte que eu cortei lá do pé. Já lavei, já sequei ela. Então agora vamos tirar aqui o gel. Vamos tirar essa parte espinhosa aqui, porque esse espinho aqui fura mesmo, gente. E vamos tirar aqui essa parte. Você pode tirar, gente. Não tenha medo, não. Só cortar ela aqui ao meio. E raspar essa parte do gel. Ó. Ele é uma parte bem gelatinosa. Você pode tirar até com uma colher, se você quiser. Saiu uma peradinha de casca aqui, mas... Isso aqui a gente tira. Deixa eu colocar aqui. Gente, é bem baboso mesmo o negócio aqui. Deixa eu pegar outra faca, que tem um corte melhor. Vamos partir no meio aqui, fica mais fácil. Ó. Só tirar com um budadinho pra não pegar a parte da casca. Olha. Fica um pedacinho e você tira. Fica um pedacinho da casca. Gente, eu já fiz ela com a casca, mas amarga muito. Então é melhor fazer sem essa casca mesmo. Então eu vou tirar aqui de três folhas o gel. É bem liso, gente. O negócio. Bem baboso mesmo. Por isso que o nome dela é babosa. Porque o trem baba mesmo. Vou descascar aqui. E aí. Ó, vai passar inteirinho. Gente, tem uns espinhos ali que são espinhos bem pontiagudos. Fura, gente. Ó. Olha, gente. Saiu aqui, ó. Esses gominhos. Você pode colocar no suco também e bater. Tem muita gente que fala que não pode usar a babosa em uso externo. Como tomar pra garganta, pra gastrite. Mas a gente já tomou isso aqui faz muitos anos. Nunca fez mal pra gente. E eu ainda tomei ela com casca. Com casca fica muito ruim mesmo. Muito amargo. Então agora vamos fazer sem a casca. Que com gel fica bem gostoso. Não fica amargo. Só o gelzinho. Que a casca amarga muito. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Gente, muito bom Não fica amargo Eu já fiz com a casca Mas fica horrível pra tomar Fica muito amargo E assim ele não amarga Muito bom Então gente, aqui está Tapadinho, guardar na geladeira E todo dia lembrar e tomar Então é isso pessoal Espero que todos tenham gostado Da receitinha no gel de babosa Gel do aloe vera com mel Então pessoal, aqui está A babosa batida Ela já está sentando A espuma vai Sumir, ela vai ficar Só o líquido batido Gente, essa Babosa com mel, ela combate Vários tipos de inflamações De infecções Também intestinais Não só como intestinais Como dor de garganta, também ela é ótima Para a prisão de ventre Você está com a barriga inchada Está com gases Também elimina gases Ela é cicatrizante Se você está com algum problema De úlcera Gastrite Ela é ótima pra isso E também, gente Essa babosa Ela é ótima em cosmético Depois a gente vai trazer uma receitinha Fazendo no creme de cabelo Para vocês verem que é muito fácil Também de fazer uma hidratação Com babosa Então é isso Espero que todos tenham gostado Vou deixar aí os benefícios Que ela tem na descrição do vídeo Se você tiver alguma dúvida Olha na descrição do vídeo Que também vou deixar lá O modo de usar O modo de usar Você vai tomar 50 ml Ou uma colher de sopa De 3 a 4 vezes ao dia Então é isso Se você gostou do vídeo Curte, compartilhe Se inscreva no canal Clica no sininho Para receber mais notificações Quando a gente postar As receitinhas aqui no canal Fica com Deus Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau